São imagens que mexem com grande parte da população gaúcha. Aquelas carnes, aquele churrasco e com um valor que já não pesa tanto no bolso. Existem diversos elementos que explicam isso em termos de comportamento do consumidor. O primeiro elemento é que em 2023 houve uma grande oferta de carne, carne bovina estamos falando, porque aumentou a produção no Rio Grande do Sul, as exportações foram reduzidas sensivelmente e mesmo aquela carne exportada obteve menor preço. Então mais produtos chegou à mesa do consumidor. Esse é o principal ponto levado em consideração pelos pesquisadores. Em média, o preço da carne bovina ficou 16% mais barato no Estado. Alguns cortes, como o vazio, chegaram a registrar uma queda de quase 20%. Já a costela, clássica do churrasco gaúcho, baixou 14%. Todas as carnes de churrasco, chegou no Natal e no final de ano ali, subiu bastante o preço. Agora virou o ano e deu uma reduzida no preço, sim. Já deu uma... dá pra ver que a gente acompanha a concorrência também e vê que todo mundo já deu uma diminuída no preço. Nessas carnes de contrafilé, picanha, filé mignon, essas coisas aí, né? As carnes mais nobres, né? Deu uma baixadinha no preço, sim. A maior parte do levantamento do Nespro, Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, da URGS, ocorreu em Porto Alegre. É na capital que está a maior concentração de consumo do produto. A pesquisa foi realizada nos principais mercados consumidores de carne bovina do Rio Grande do Sul. Durante o ano de 2023, diferentes estabelecimentos foram visitados uma vez por semana. E os valores apresentados são uma média de todas as consultas. A boa notícia é que os preços da carne de gado devem continuar em conta nos próximos meses. A ruim é que lá, pelo meio do ano, existe uma possibilidade dos valores voltarem a subir. A expectativa é de que o aumento seja bem inferior à queda registrada no último ano. A tendência, sim, é de aumentar, porque o boi, que é a matéria-prima para a carne que chega ao consumidor, está conjunturalmente no seu pior momento. Então, isto pode desestimular investimentos em tecnologia para aumentar a produtividade. Então, estes sinais vão repercutir a partir de meados de julho, início de agosto, com uma tendência de aumento. Por enquanto, a realidade é de churrasco mais barato. E quem gosta, aproveita. Churrasco está garantido. Está garantido, está garantido. E aí, é só vir aí que a gente está atendendo todo mundo com carinho aí. E aí, é só vir aí que a gente está atendendo.